Oi meus amores, bem vindos de volta aqui no canal e hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, vai ser um vlog aqui em São Paulo eu vou mostrar tudo para vocês o que a gente vai fazer durante os nossos dois dias que a gente tem aqui em São Paulo a gente alugou um apartamento aqui, daí a gente só vai entrar às 3 da tarde, daí quando a gente entrar eu vou gravar para vocês também o apartamento lá, tá bom? então vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer durante esses dois dias que a gente vai passear muito, vamos fazer muitas coisas legais esse daqui foi o apartamento que a gente ficou esses dois dias que a gente estava em São Paulo e gente, a gente alugou o apartamento pelo Airbnb e o diário acabou ficando R$189,00 eu achei ele bem barato porque ele tem o estacionamento incluso, então a gente podia deixar a moto no estacionamento que foi o que a gente fez durante os dois dias e gente, ele fica bem próximo à Avenida Paulista, até porque a gente andou a pé o tempo todo e fica uns 10 minutos da Avenida Paulista, então isso é bem legal outra coisa, eu não estou acostumada a acordar, por exemplo, de madrugada ou ficar de madrugada na sacada e olhar e ver as luzes dos prédios ainda acesas e gente, isso é muito da hora aqui a gente já tinha saído do apartamento, já estava na Avenida Paulista que já eram 6 horas da tarde e gente, essa hora é muito trânsito geralmente porque é o horário que as pessoas costumam sair do trabalho e olhem o tamanho desses prédios, até eu fiquei olhando tipo sem acreditar que tem até passarela de um prédio a outro para você conseguir passar de um prédio para outro eu achei muito da hora Gente, a gente acabou de chegar na frente do Mac 1000 e está começando a chover bem agora a gente vai entrar lá dentro para ver se a chuva para e a gente vai tomar uma coca e daí eu vou conseguir mostrar para vocês também como que é lá dentro gente, é muito bonito esse Mac daqui do Brasil E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já tinha saído do Macmill e graças a Deus já tinha parado de chover também. Gente, me falem por favor, não pode ser só eu que achei esses vídeos muito relaxantes com o som. Tchau, tchau. E como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de um beijo que eu tenho uma atenção no meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nossa, a pior é que é bem gostoso também Ele tem gosto de danoninho de morango É bem gostoso Quem me conhece sabe que eu não gosto de morango Mas esse doce realmente é bem gostoso Porque ele tem gosto de danoninho de morango E é bem gostoso A massa dele é um pouco massuda Mas é bem gostoso mesmo assim Essa daqui é a bebida que o Lucas escolheu É o café Tropicalia E esse daqui Ele vem com as sementinhas do maracujá Então vamos ver se é gostoso Porque é bebida base de café Eu não gostei Nossa, eu não gostei Gente, essa bebida aqui é do Lucas Eu não gostei Que ela tem mistura de café com água tónica E ainda vem maracujá Daí tipo, é bem diferente Eu acho que o Lucas vai gostar Mas eu pessoalmente não gostei Essa daqui, sinceramente, eu não compraria de volta Essa daqui foi a que eu escolhi Que é o tiramisu Essa dá até dó de beber Porque tá muito bonito Realmente tá muito bonito Vem com a bolachinha de champanhe Pra você molhar assim e comer Daí é muito bonitinho Nossa, é gostoso Esse daqui é bem gostoso Essa bebida daqui Ela tem bem gosto de café com leite Essa é bem gostosa Só que daí eu acho que tem que misturar um pouco Pra comer Mas gente, essa daqui é bem gostosa Essa eu gostei Eu aprovo essa daqui Então gente Em questão de preço Assim, eu não achei que fosse caro Porque realmente O doce de morango Por exemplo, ele é bem grande O Lucas não conseguiu terminar E os curaças também Tipo, é bem gostoso Assim, a única coisa que tipo assim É mais caro É a parte dos doces Em formato de maçã E de ursinho e assim Porque gente Esses daí Eles são muito atrapalhados Então tipo, realmente compensa O preço que você tá pagando E eu gostei Eu acho que é de boa A gente voltar aqui Uma vez que a gente vier Pra São Paulo de novo Aqui a gente tava passando Na frente da Masp Gente E hoje tava de grátis E a gente tava querendo entrar Só que a gente tinha que fazer O check-out ao meio-dia E aqui já eram 10h30 E olhem o tamanho da fila Pra entrar Daí a gente desistiu da ideia Mas outro dia A gente volta pra entrar Porque eu quero muito conhecer É isso gente Eu espero que vocês gostaram do vídeo Eu tentei mostrar o máximo De coisas aqui de São Paulo Pra vocês A gente foi lá na Week Off Gente Realmente vale super a pena E é isso Eu espero que vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like E de se inscrever aqui no canal Que isso me ajudaria muito E até a próxima Tchau 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 Tchau